Meus amigos, hoje no 25 de Abrilho, nesta data histórica que o Governo Regional pretende afastar da mente dos madeirenses e porto-santenses, é importante salientar que o 25 de Abrilho nunca chegou à Madeira. A Madeira tem sido só fascismo, corrupção, betão e alcatrão em negócios com os senhores do regime jardinista. O 25 de Abrilho para eles, digamos, foi a galinha dos ovos de ouro, para eles enriquecerem tão poucos anos, criarem enormes fortunas e mandarem para os ovos jovens. E agora nesta quadra festiva, comemorativa do 25 de Abrilho, era bom nós refletirmos sobre a importância das investigações que a Direção Central de Investigação à Criminalidade Económica está a fazer, capitaneada pela Senhora Procuradora Cândida de Almeida, cuja operação chama-se Cuba Livre, essa operação que visa caçar os corruptos, que tem enriquecido à custa da miséria e da pobreza dos madeirenses e porto-santenses. Nós queríamos dizer o seguinte, é que não é só um secretário que a Senhora Procuradora deve mandar investigar, mas sim todos os secretários. Porque além do corrupto de Santos Costa de Machique, que foi titular da Secretaria de Equipamento Social, também os outros secretários estão metidos em grandes negócios, ligados ao imobiliário e aos negócios do Alcatrão e do Botão. O secretário Ventura Garcia, no Caneço, dedicou-se nos últimos anos à construção e à especulação imobiliária, usando dinheiros públicos e a vaz do Governo e apoios, portanto, do Governo Regional. O mesmo se verificou aqui com o senhor secretário da Agricultura e Recursos Naturais, o senhor Guadalantão, esse senhor também é só negócios. Ele tem uma empresa da qual ele é dono, que a empresa só trabalha. É claro que ele não aparece à frente da empresa como o dono da empresa, tem um testa de ferro à frente dessa empresa. E ele andou aqui a construir vários prédios em Cabra de Lobos. Um deles é este prédio que está aqui atrás de nós, que tive parado durante bastante tempo. Isto é um empreendimento que custou 14 milhões de euros. E estive parado porque, entretanto, o Governo Regional, através do Instituto de Habitação, construiu aqueles blocos de apartamentos lá em cima da nova cidade, para albergar os pescadores do Ilhéu de Cabra de Lobos e das pessoas que não tinham habitação aqui na cidade de Cabra de Lobos. O que é certo é que o senhor secretário tinha inicialmente construído este prédio para... o objetivo era para habitação e para lojas comerciais. Tive durante muitos anos parado. E daí a tempos ele fez aprovar, através do tráfico de influência que tem na Câmara Municipal da Câmara de Lobos, contra a vontade dos autarcas, um projeto, uma alteração ao plano de direito do municipal, que foi nem mais nem menos que a confecção de um fato à medida para dar utilidade pública e rentabilizar o projeto do segundo secretário, que estava falido. E então o prédio que estava falido, que inicialmente fora construído com o objetivo de ser para habitação a custos controlados e para o albergo de lojas comerciais, foi convertido no centro de saúde e num lar para idosos. E, portanto, aqui vimos como estes senhores do Governo Jardinista usam os grandes meios do Estado, os meios da região, para promover os seus negócios. Inicialmente a Câmara Municipal de Câmara de Lobos estava contra o projeto e por ordens e por ultimato da Câmara de Logia foi obrigado a ceder. Portanto, fez um plano de alteração ao plano de direito do municipal e aprovou este fato à medida do dono, à medida dos interesses do Sr. Manuel António, para ele rentabilizar o projeto que eu já tinha falido. Portanto, estes são os milionários da Madeira Nova, que têm enriquecido, à custa da miséria, da pobreza e do desemprego dos bandeirenses e dos santenses. E era importante, hoje que estamos no 25 de Abril, libertar a Madeira destes corruptos. Porque o 25 de Abril nunca chegou à Madeira. A Sra. Procuradora Cândida da Almeida deve ter em atenção também este Sr. Secretário corrupto, porque não é só o Santos Costa. Há mais! Este é um deles, o Sr. Manuel António, o dono da empresa só trabalha, porque este Sr. e o Sr. Secretário do São Negócio.